Oh, aleluia! Glorias a Ti, Deus! Perto quero estar Junto aos Teus pés Pois prazer maior não há Que me render e Te adorar Tudo que há em mim Quero Te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que eu ganhei Não sou apenas servo Teu amigo me tornei Te louvarei Te louvarei Somente a Ti, Jesus Perto quero estar Junto aos Teus pés Pois prazer maior não há E me render e Te adorar Tudo que há em mim Quero Te ofertar Quero Te ofertar Teu amigo me tornei Te louvarei Não importam Não importam as circunstâncias Adorarei 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 Somente a Ti, Jesus 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 Tu és o meu amado Jesus Amém Até a próxima Valeu Amém